Teve liberação de verba para as cidades de Presidente Getúlio e Benedito Novo, cidades que foram atingidas pelas enxurradas no final do ano passado. Teve tragédia, infelizmente, nessa região. E o Estevão Limana está chegando aqui com boas informações agora. Estevão, com você. São 2,7 milhões de reais que vão ser destinados para os municípios de Benedito Novo e Presidente Getúlio, duas cidades que sofreram muito com as últimas enxurradas que atingiram Santa Catarina recentemente. O repasse foi autorizado pela Defesa Civil Nacional. A maior parte deste dinheiro será destinado para Presidente Getúlio, principalmente para a recuperação de uma estrada vicinal e da cabeceira de uma ponte que cedeu. Em Benedito Novo, o dinheiro vai servir para a recuperação de um prédio público danificado pela queda de granizo. Além destas duas cidades, a Defesa Civil Nacional também repassou recursos para outros seis estados do Brasil. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.